A conversa pelo aplicativo de mensagens mostra a preocupação de uma filha com o sumiço da mãe. Ela fala com o homem que se relacionava havia três meses com Eliene Alves da Silva, de 45 anos. Nas mensagens, o homem faz uma série de acusações. Manda foto de uma garrafa de bebida e diz que não tinha mais visto Eliene desde a tarde de sábado. Ele foi a última pessoa que esteve com ela. Ao fim da conversa, diz que vai bloquear a moça. E assim o faz. Ela insiste em pedir informações sobre o paradeiro da mãe e fala que vai procurar a polícia. O relacionamento era recente. A família tem poucas informações sobre ele. A única coisa que eu sei dele, o nome dele é Carlos, é Sebastião Carlos Lima da Silva. Só que eu sei dele que ele trabalhava, parece que, de exalador de um condomínio. Eu não sei muita coisa dele. A Eliene foi vista pela última vez viva no sábado. Na tarde do último sábado, ela teria ido a um salão de beleza de uma amiga ali no Jardim Guanabara. Lá ela teria se arrumado e saído por volta das três da tarde. Ela teria vindo aqui para a casa dela, no vilagem Santa Rita, em Goiânia. Durante essa vinda, a filha dela, que mora com ela, estava aqui. E aí o homem chegou, o Sebastião. Nisso, a filha teria saído e deixado ele no local. A Eliene teria vindo para cá, ao que tudo indica. Relatos de vizinhos dão conta de que eles ainda teriam saído daqui e ido a uma distribuidora próxima comprar cerveja. Tudo isso ainda na tarde de sábado. O corpo da Eliene foi encontrado aqui na casa dela, dentro de uma fossa. O corpo tinha ferimentos feitos à faca e estava enrolado ali na roupa de cama dela. Durante todo o dia, a família procurou. A filha, muito preocupada, falou com o homem, que era o namorado, um relacionamento recente, cerca de três meses. Procurou pela Eliene e o homem não falava, falava que não sabia onde ela estava. Falava que teria saído daqui logo após a filha dela ter saído. Mas, pelas evidências que se tem até agora, não foi isso que aconteceu. Tanto que ele é o principal suspeito que a polícia tem. Ele, depois dessa conversa, teria bloqueado a garota, teria acabado ali com as redes sociais e não se tem notícia de onde esse homem foi. No domingo, depois que a família procurou por ela, o dia todo, na parte da noite, o irmão da Eliene, junto com a filha dela, estiveram aqui na casa e uma irmã teria visto uma pulseira que ela usa, que ela usava. Essa pulseira estava no chão, ali no quintal. A partir disso, eles começaram a procurar ali na casa. Foi quando, ao retirar aquela tampa da fossa, eles viram o corpo da Eliene. De imediato, eles chamaram a polícia. A polícia esteve no local fazendo a perícia. A perícia mostrou marcas de sangue na casa. O luminol, aquela perícia que eles fazem, mostrou marcas de sangue. Provavelmente, ela foi morta aí dentro. Logo depois, o corpo de bombeiros esteve também no imóvel e fez a retirada do corpo. Ela foi encaminhada para o IML e deve ser velada ainda nesta segunda-feira. Apesar de recente, a relação já tinha histórico intenso de brigas e agressões. A vizinha, que não quis se identificar, faz o relato. Muito agressivo, batia nela e ela tinha terminado o relacionamento com ele e ele não aceitava. Ela falava assim para a gente que queria que ele fosse embora, mas ele era muito insistente. Inclusive, tem um local aí que eles passaram, não sei se foi na sexta, eles brigaram lá dentro desse bar. Não sei onde é o bar. Brigaram aí, chegaram aqui, a briga continuou. A gente só ouvia. Estão todos assustados. Está todo mundo assustado, porque era uma pessoa amigável, ela gostava de todo mundo, todo mundo conversava. Pode perguntar aqui para qualquer vizinho, ela não tinha recha com ninguém. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando isso. A Delegacia de Investigação de Homicídios, DIH, já apura o caso. Sebastião não foi encontrado no local onde mora. Queriam até a próxima? Obrigado.